canal sem entrevista. Satisfação hein Cleão? Faz tempo que a gente não conversa com ele, uma figura que a gente tem um carinho muito especial, doutor juiz de direito da vara da família, sucessões, juiz eleitoral de Balneário Cambriu, titular da quinta-sexta zona eleitoral, doutor Adilor Daniele, pra gente falar um pouquinho sobre essa questão, mesários isentos de taxa de concurso público em Santa Catarina. Primeiro prazer, alegria de poder ouvir o doutor Adilor na edição do canal sem da Rádio Menina, TV Mocinha, boa noite, tá tudo bem doutor? Boa noite Tigrão, prazer é tudo meu, como sempre dando a participação nessa tão eh bela e e excelência de de excelência de rádio eh que é a Rádio Menina eh programa seu que eu sempre que posso acompanho já há muitos anos, né? né? Eh esse tempo desde a desde da da época de navegantes, né doutor? Faz um tempinho, né? Exatamente, desde dois mil e três, né? É verdade, na minha outra emissora. Doutor Santos, a gente sobre a taxa de de concurso público em Santa Catarina, eh a hora que passar essa pandemia, eh o senhor faz aquele trabalho especial de conciliações, né? E pra gente conversar um pouquinho sobre isso que eu acho isso muito importante, não foi feita nenhuma ainda não, né? Este ano não, porque a pandemia não deixou. Isso. Dois agendados nas pautas de audiências, mas tivemos que cancelar. Perfeito. Então logo retornar o atendimento presencial, que começa gradativamente na próxima quarta-feira, tá? O judiciário volta gradativamente na próxima quarta-feira e aí aos poucos vamos retomar os os trabalhos aí pra tentar colocar dentro da nossa nova norma, nova, nova forma de real de trabalho, né? Você não sabe qual vai ser a a a nova realidade nossa, mas vamos tentar tentar fazer ou voltar ao o pelo menos um pouco do que era antes, né? Sem dúvida. Doutora Adilor, o quer dizer, o governo sancionou ontem essa lei, né? Quer dizer, os os mesários pessoal que vai trabalhar eh na na com relação às eleições, enfim, eles vão estar estão isentos da taxa de concurso público no estado, é isso? Sim, mais ou menos isso, por esse caminho. Nós temos até antes de falar dessa lei, Tigrão, se você me permitir. Sim, claro que sim. Eu queria fazer um outro comentário, que essa lei na verdade é uma cópia, uma edição cópia do de uma lei que nós tivemos aprovada pela nossa Câmara de Vereadores ano passado em Balneário Camboriú, né? Nós temos uma lei, uma lei municipal aprovada no passado que isenta eh os os eleitores que atuarem como mesários por duas vezes eh nas eleições tem a gratuidade eh de inscrição em concurso público no município de Balneário Camboriú e agora isso foi adotado também em âmbito estadual um processo um projeto de lei eh 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 ingressado na Câmara de de da Assembleia Legislativa ainda ano passado projeto de autoria do deputado Jerry Comper eh foi votado agora e foi sancionado pelo governador a sanção ela teve a participação contou com a participação do desembargador Jaime Ramos que é o presidente do tribunal regional eleitoral do corredor eleitoral do desembargador eh Fernando Caione e também eh a distância por videoconferência participou o deputado Jerry que foi o autor do projeto. Essa essa lei estadual que vai ser publicada agora no diário oficial reedita os termos da nossa lei municipal só que agora em âmbito estadual quem participar de até do a duas por duas vezes seja qual for o trabalho que desempenhar na justiça eleitoral seja nos atos de preparação para o dia da eleição seja na 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 preparação na estruturação seja como o mesário como presidente mesa qual seja qual for a a atividade que o voluntário desempenhar e isso por duas vezes ele tem a gratuidade eh consegue se inscrever de forma gratuita nos concursos em âmbito estadual dentro do estado de Santa Catarina e essa lei estadual ela acrescentou uma coisa a mais que nós temos na lei municipal além de além de de beneficiar os os eleitores que vão trabalhar como voluntários na eleição acrescentou aí também aqueles que atuarem como no tribunal popular do júri eh nas várias criminais que nem em Balear Camboriú nós temos a primeira vara criminal é a vara privativa do tribunal do júri então os cidadãos que atuarem como jurados no júri e um tribunal popular do júri ou na na em duas vezes da eleição ou em uma eleição e um tribunal do júri eles vão receber o documento e com isso eles vão ter direito a gratuidade na na inscrição de concursos públicos a nível estadual doutora Adilor já o pessoal já tá sendo convocado ou não? Sim já estão sendo convocados também está na página do tribunal do TRE no a página do TRE no link eh portal do mesário também tem a possibilidade dos voluntários né? Nós temos aí uma campanha a nível nacional feita pelo pelo apresentador Glaucio Varela que é tá tentando chamar aí eh atenção dos 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 eleitores pra se inscreverem como como voluntários porque a justiça eleitoral de grão precisa da da participação de todos os cidadãos e nós estamos vivendo numa época essa época de pandemia ela exige algumas medidas da justiça eleitoral que possibilitem dar uma agilização grande no no dia da votação então quanto mais voluntários nós tivermos trabalhando maior vai ser a agilidade da votação menos filas nós teremos eh menos a nós teremos menos filas nós teremos na na sessões eleitorais também aproveitando já o o teu programa tentar aí já eh fazer uma outra divulgação que a nível federal também já está sendo iniciada essa campanha agora a nossa legislação atual em função da da pandemia ela está facultando né então é facultativo não é obrigatório que as três primeiras horas da votação a votação vai começar às sete horas da manhã normalmente era às oito né das oito às dezessete na 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 nossa próxima eleição vai ser a partir das sete da manhã às dezessete da tarde então as primeiras o incentivo é que as das três primeiras horas da manhã as pessoas do grupo de risco para o covid-19 exerçam o seu direito de cidadania então que os as pessoas idosas ou que tenham outras outras situações que que as coloquem situação de risco eh eh possam ir nas três primeiras horas e depois então nas horas seguintes da parte da tarde e os demais eleitores volto a dizer isso é só é facultativo né? A pessoa pode ir botar a hora que quiser mas vamos incentivar que quem faz parte do grupo de risco para o covid-19 vá nas primeiras horas porque também o ar já estará mais puro aí estará mais limpo eh depois começa a circulação de grande número de pessoas então para quem é do grupo de risco é uma dificuldade um pouquinho maior né? Perfeito aliás doutora Adilor hoje é dezesseis de setembro eleições agora em novembro deixar passar um pouquinho essa pandemia a Júlia já vai ter a missão ou vou ver a agenda do senhor porque acho que vai cada vez mais nós estamos vencendo a pandemia queria fazer um programa especial com o senhor aqui nos nossos estúdios pra pra gente secar sobre um como será a a eleição deste ano tá tá ao vivo aqui pra gente falar só sobre eleição posso já fazer o convite não a hora que quiser tiveram eu estou à disposição perfeito aqui presença viu Júlia se eu mais um pouquinho pra frente é por causa dessa pandemia que tem muita coisa tem pessoas perguntas enfim com relação às eleições doutor hoje inclusive hoje inclusive é o último dia para as convenções partidárias né e hoje foi o último dia né doutor hoje é pra definir as candidaturas é isso? Isso começou no dia trinta e um de agosto o primeiro dia foi dia trinta e um de agosto terminando hoje dia dezesseis do nove a o prazo para as convenções e a partir da 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 realização da convenção o partido tem vinte e quatro horas para postar no site da justiça eleitoral é a ata das convenções né com os seus candidatos e a partir do dia vinte e sete agora a partir de semana que vem dia vinte e sete começa começa as propagandas eleitorais. Isso doutor doutor Adilor só uma dúvida aqui inclusive né Cleo nós falamos na passagem do teu programa canal sem né hoje eh eh apresentação já do 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 prefeito e do vice e do vice é isso né doutor Adilor? Chapa majoritária e proporcional. Isso né? Depois não tem. E vereadores. Não tem mudança depois não? Até pode haver eh há um período que eu vou dizer agora de cabeça. Sim, 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 sim. Impugnação na substituição né? Ah sim. Mas no caso de impugnação. Se quiser a a a candidatura voluntária ela termina hoje no caso hoje o último dia para para a a convenção. Então amanhã até o final do expediente seria o prazo que os partidos têm para registrar as atas contendo o nome dos seus candidatos. Seus candidatos. Amanhã a gente vai atrás disso então pra fazer essa divulgação. Doutor Adilor Daniele, sempre um prazer te ouvir aqui na edição do canal Sem da Rádio Menina, TV Mocinha, juiz de direito, da Vada da Família, sucessões e o nosso juiz eleitoral titular da quinquagésima na sexta zona eleitoral de Balneário Camboriú. Ficar com Deus, obrigado pelas informações doutor Adilor. Igualmente Tigrão, grande abraço a você e a todos os serem ouvintes. Este é o canal sem.